O sol brilha sobre os motoristas que aguardam os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. O sol brilha sobre os carros para dar a largada. Tchau, tchau. 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 Tchau.